E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta trazendo mais um vídeo de quanto ganha esse youtuber. E hoje nós vamos mostrar para vocês o canal da Thay Rodrigues, ver quanto ela está faturando aí no canal. Aqui então a gente tem os últimos vídeos que ela postou. O último vídeo tem dois dias, 301 mil visualizações, fiz o teste de gravidez. Outro vídeo é quatro dias, 77 mil visualizações, a lojinha ficou pronta. Últimos detalhes. Agora vamos ver os vídeos mais antigos do canal, tem um ano, 308 mil visualizações, vlog, rotina da manhã, grávida aos 13. Outro vídeo, um ano, 329 mil visualizações, primeiras compras da baby, mais descoberta do sexo. Agora a gente vai ver os vídeos mais populares, os que tiveram mais visualizações aqui no canal. Há um ano, 3 milhões e 300 mil visualizações, meu parto normal, Sofia nasceu. Outro vídeo, cinco meses, 3 milhões de visualizações, queria casar, mas agora não dá. Agora vamos ver mais algumas métricas aí do canal. Ela tem 219 vídeos postados, ela tem mais de 1 milhão de inscritos, ela tem mais de 61 milhões de views, é um canal do Brasil e ela criou o canal em março de 2020. E nos últimos 30 dias ela conseguiu 20 mil inscritos e nos últimos 30 dias ela teve 2.753 mil views no canal. E agora vamos ao que interessa, vamos ver quanto ela está faturando aqui no YouTube. Então aqui a gente tem uma estimativa aí mensal, ela pode variar de 688 dólares até 11 mil dólares. Como de costume, a gente sempre pega esse valor aqui menor, né? É um valor mais próximo aí do que ela realmente está ganhando. Então vamos pegar esse 688, o dólar hoje dá 5 reais e 32 centavos. Isso dá um valor de 3.660 com 16. Lembrando que aqui é um valor mensal, mas que ela pode estar ganhando um pouco mais que a gente pegou este valor menor aqui como base. E aqui embaixo a gente tem uma estimativa aí anual, que ela pode variar de 8.300 dólares até 132.200 dólares. Então de novo a gente pega este valor menor aqui, 8.300. Isso dá um valor de 44.156 reais. Aqui então este valor é anual, né? E lembrando novamente aí que ela pode estar ganhando mais, né? Porque a gente pegou este valor menor aqui como base. Tá bom, pessoal? Então estes aqui são os ganhos aqui do canal da Thay Rodrigues. Aqui então mensal e aqui anual. Lembrando sempre que aqui está em dólar e a gente sempre faz a conversão aí para vocês. Então já deixa um like, se inscreve aí no nosso canal, né? Ajuda a gente aí para trazer mais vídeos e novidades para vocês. Deixe nos comentários um canal favorito seu, que a gente faz esses vídeos aqui a partir aí dos comentários de vocês, tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!